Eu não vou ser o culpado Eu bem que te avisei, eu até tentei Mas não consegui te convencer Eu não vou mais chorar na mesa de um bar Tentando te esquecer Você me torpeceu, me enlouqueceu E me abandonou Feriu meu coração E me disse não Quando eu te procurei Eu não vou ser o culpado Quando esse cara te deixar de lado Vai ser tudo diferente Você vai voltar a correr e vai chorar na minha frente Eu não vou ser o culpado Quando esse cara te deixar de lado Vai ser tudo diferente Você vai voltar a correr e vai chorar na minha frente É, eu bem que te avisei Eu até tentei Mas não consegui te convencer É, eu não vou mais chorar Na mesa de um bar Tentando te esquecer Você me torpeceu Me enlouqueceu E me abandonou Periu meu coração E me disse não Quando eu te procurei Eu não vou ser o culpado Quando esse cara te deixar de lado Vai ser tudo diferente Você vai voltar a correr e vai chorar na minha frente Eu não vou ser o culpado Quando esse cara te deixar de lado Vai ser tudo diferente Você vai voltar a correr e vai chorar na minha frente Vai ser tudo diferente Você vai voltar a correr e vai chorar na minha frente